Já é Três GoPro, três D Agora partiu o rolê Vamos sincronizar o áudio aqui Os caras entram em choque já, mano É, Marcelo, agora é nóis de HJC, hein Olha lá Aê, mano, show de bola, parabéns aí E aí, mano, Osama Obrigado da visita aí, velho Tamo junto Chega, deixa pra nós conversar de noite Falou Olha o Rafão aí Isso aí, galera Tivemos a ilustre visita do terrorista de Indaiatuba aí, ó Sorosama Falou, moço Falta uma aqui Tá faltando uma Tem que ser quatro GoPro É, então, cara Eu vou comprar a SJ Vai ficar três GoPro e uma SJ É isso aí Falou, moço Falou, valeu Vai de carro no rolê também, caralho Ah, não dá, cara Senão eu ia Vai? Muita aí, vambora também Senão eu ia, cara Vamo aí, é nóis Falou, é nóis Isso aí, galera Vamos dar um rolêzinho até Santo Eodócio Fazer curvinha em Santo Eodócio Um, dois, 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 dois E, preste atenção Falta, se abre e aumenta o poder da visão Isso é o meu compromisso E se eu fumo, ninguém tem nada com isso Ou não Preciso da sua postura A minha segurança eu faço na cintura O hipócrita Os valores não É tanto preconceito que eu não aguento mais Se você tem amor pelo que tem no peito Mas mantenha o respeito E, dois, mais um bebê E, dois, mais um bebê É, 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 dois, mais um bebê Eu canto dig, 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 dig O que você não for contá Quando eu fumarei roando Além do que me acorda de me chapar, faz olhar Me fascina, me ilumina, deixa a cabeça no lugar Nobody move, nobody get up Ninguém se morre, ninguém se machucará então Nobody move, nobody get up Despreta a copa, tem gente no lugar Eu fumo porque eu quero sentir os empeitos do ragá Porque quem gosta disso que eu nasci no sangue, rapaz Eu vou se eu não vou roubando com o tireque e chapa Porque eles querem me impedir de palha por maçã então Se liga meu irmão, essa é a situação Sinto cruzado, vai do peso, não é frango É dor, 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 vai do peso, não é frango Enquanto choram, outros venham, se devoram O meu pensamento não é como seu Tabaco ou maconha, o que te vergonha? Me contem, me contem, aonde eles se escondem? Atrás de leis que não favorecem vocês, então por quê? Não resolvem de uma vez, onde as cartas da mesa E descontem essas leis Planeta sempre, meu irmão, criminoso Porque eu luto pelos direitos dos nossos Pessoas inocentes morrem, vão por uma gelada Eu uso bem e não vou fazer nada Tem que parar com isso, vou acabar com essa madrugha Enquanto tem gente morrendo, tem outros Enchando a pança, mas se você quer brigar com a minha barba de molho Comigo é dente por dente, meu irmão Se você tenha morrido pelo que tem no peito, mas mantém o respeito Que é doutor, mano, deve-se, que é doutor, mano, deve-se, que é doutor, mano, deve-se Que é doutor, mano, deve-se, que é doutor, mano, deve-se, que é doutor Enquanto choro, outros venham, devoram O meu pensamento não é como o seu Tabaco ou maconha, o que te vergonha Eu não sou mentira, porque fumo maconha Me contem, me contem, aonde eles se escondem Atrás de leis que não favorecem vocês Então por que não resolvem de uma vergonha As cartas na mesa e discutem essas leis Planeta sempre, meu irmão, criminoso Eu sou pelo direito do nosso Mas se dá um e eu sou quem eu tenho uma lei de ser Eu sou planet actors e não tenho o que esconder Como maconha acima, chama meu camarada Eles são diabos, e quem a lei está merrada Sangue bom, você vai ter que me escutar Faz atenção no que eu venho pra falar Uma apanha porque não faz mal Chega por favor do que o efeito natural Nem vai pensar em chegar além Olha assim que isso incomoda alguém Play-n-te-rap tá tentando te alembrar Diga-n-te-rap legaliza e cantar Diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-d Ah, será que isso é por ignorância, não? Vou passar É o sistema de pornografia V careers fazendo todo te alertar Te extravania, te reivindica desse cartão Desenho Deus és celente Remédio perdão de dete Assim como Deus vomente Te amar no masa drear Não deixa que a cultura bafé a realidade Royia na mata isso, é verdade Cê pensa que todo maconheiro não presta? Que esse safado tem que tomar tiro na terra Mas percebem, mas percebem o que fazer Porque esse ódio pra você bota voltado pra você Solução do planeta, é pra legalizar Então já, ding, 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 ding Let's have a bomb E aí Valeu Alexandre Alexandre não vai até Sante Odossa Só vem até aqui, Água Vermelha e vai retornar Mas valeu pelo rolê, tá valendo